Vem comigo que eu vou ensinar pra vocês como fazer um suporte pra perucas Corriguinha Vem comigo que eu vou ensinar pra vocês como fazer um suporte Vem comigo que eu vou ensinar pra vocês como fazer um suporte de perucas sem gastar Oi sofrinhas, tudo bom? Eu sou a Rati e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Se você tá chegando aqui agora de paraquedas, eu sou a Rati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu já ensinei pra vocês como fazer esse tipo de cabeça de manequim, ó, mais rígido Com papel, bexiga, cola, massa, só que esse aqui, apesar de ficar super mega ultra bonitinho Tá vendo, gente? Só que dá um bocadinho de trabalho, né? Porque às vezes a gente não tem tempo Esse daqui tem como comprar, vou deixar o link aqui pra vocês Porque eu sei que às vezes você precisa de um suporte de urgência, precisa pra onde e não tem dinheiro Então, vocês vão aprender agora a fazer um suporte bonitinho com as medidas E eu acho que sem gastar, porque papelão, gente, você pega até uma caixinha de leite aí e se vira com isso Então vocês conseguem sim, fazer sem gastar O suporte é esse daqui, ó, papelão Eu vou dar algumas opções pra vocês substituírem Pra tentar fazer sem gastar, se você não tiver alguma coisa Eu vou dar ideias pra vocês substituírem por outras, tá bom? Então vocês vão conseguir fazer de maneira simples, fácil, rápida, junto comigo, sem dúvida Só antes da gente prosseguir com as medidas, vamos dizer Eu utilizei papelão Quanto mais rígido, melhor Se for muito fininho, muito molenga, cola um no outro Aí você vai deixar ele, ó, durinho Pode ser de caixa de TV, é o melhor que tem Se você tiver caixa de TV, caixa de geladeira, são mais firmes Ah, se você não tiver também, pode ser caixa de sapato Aquele fardinho que vai ao leite Pega alguma caixa de papelão Que dê as medidas certinhas aqui Que vai funcionar Outra dica, cola quente Se você não tiver cola quente Silver tape, durex, fita crepe Cola branca Demora pra secar, mas você consegue Se você for um pouquinho de paciência Usa o que você tiver de cola, fita, até fita isolante Se você tiver, vai na caixa de ferramenta do seu pai Da sua mãe ali, do seu marido E usurpa ali a... Tá bem sério, tá? Em últimas hipóteses Você tem que ter alguma dessas coisas em casa Não é possível Se você é cosplay e tem uma peruca Você tem que ter um papelão, uma cola quente Ou um durexinho na sua casa Então vocês não vão gastar Tenho certeza Tem como fazer sem gastar, hein? Vamos lá pra vez então Que eu vou passar pra vocês as medidas certinhas Certo? Vem comigo Vai dando pausa no vídeo Pra você conseguir fazer juntinho comigo E pra não ficar duro Papel e caneta ou lápis Então vamos começar Pra fazer esse daqui A gente precisa de um retângulo Com 18 centímetros Aqui na base Por 35 centímetros de altura Então 18 por 35 Corta Que vai formar esse retângulo Próximo passo Dobra no meio De assim Bem certinho Retinho Marca Vai ficar gostado A dobrinha de assim E no outro sentido Dobra também E marca Que a gente vai precisar Logo mais Dessas duas dobrinhas De assim E de assim Aqui na base Bem no meiozinho Da folha Tá vendo? A gente vai subir 11 centímetros Que vai ser Aqui 11 centímetros Achamos a marcaçãozinha Vamos colocar a régua Régua Bem centralizada Aqui A gente vai fazer o que? Vamos marcar 2 centímetros Pra cá Aqui E 2 centímetros Pra cá Que o total Tá 4 Aqui E aqui E a gente vai ligar A base Até aqui E aqui Até aqui Já temos O pescoço Ok? Daqui Até aqui Com o restante Que sobrou A gente vai achar O meio Vou dobrar Assim Acha a parte mais fácil Mais simples Achamos o meio Que é essa linha Daqui Aqui E aqui E a gente Nada mais Do que vai fazer Agora a mão livre Mesmo Ó Tá vendo? Vem daqui Até aqui Vai arredondando Assim Daqui Até aqui E daqui Até aqui Tcharam É só ir a mão livre Ai, Rati Não gostei Quero mais arredondinho Ó Maiorzinho Menorzinho Você pode ir riscando Arredondando Do jeitinho Que você quiser Já temos aqui O nosso molde Ó Bonitinho E agora Um detalhe Que a gente precisa É fazer A marcação Do corte Duas canetas Pra facilitar Lembra que a gente Dobrou E marcou o meio O meio é aqui Ó O meio Lembra? Dobramos assim De um lado A gente vai cortar Aqui E do outro lado A gente vai cortar Aqui Temos o nosso molde Prontinho Bonitinho Simples Fácil E rápido E o outro É um quadrado Esse quadrado Tem 14 centímetros Por 14 centímetros Quadradinho Cortado Então Pega o seu molde E corta Que vai ficar assim Papelão Aqui Vamos cortar o quadrado Então Uma vez Pega o papelão Coloca o seu molde Marca bonitinho E corta Duas vezes Se por algum acaso Estiver difícil De cortar Com a tesoura Vocês podem utilizar O estilete Duas partes Cortadinhas Agora Presta atenção Naquele detalhe Que eu mostrei Para vocês Lembra Da metade A metade De baixo De uma cor E a metade De cima Da outra Por que? Uma cor Outra cor A gente vai cortar Bem nessa linha Que a gente Marcou É muito importante Isso e que seja bem No meiozinho Para não ficar torto Para a gente Poder conseguir Encaixar Um no outro Então é bem importante Que esteja bem retinho E também Que seja bem no meio Para poder encaixar Encaixou Agora a gente Vai pegar O quadrado Vamos colocar Em pézinho Assim E vamos colar Eu vou usar Cola quente Vocês podem usar Silver tape Fita crepe O que vocês Estiverem em casa Precisa esperar Um pouquinho Para colar Para não sair Do lugar E também Passa A cola De um lado E do outro E do outro E do outro E o suporte ficou assim então olha que bonitinho eu acho que tem alguns pedaços que tem alguns escritos mas deixa para trás assim não tem problema né mas rádio está muito feio esse negócio quero uma coisa bonita tem problema ó tinta spray primer líquido pinta aqui com o pincelzinho aí vocês podem vir rosa porque rosa é lindo né gente por isso que eu tô mostrando rosa pva tinta pva rosa tinta clínica rosa azul verde a cor que você quiser e vem com o pincelzinho só toma cuidado se você não pintar direito pode ser que fica craquelando tá mas se você quiser bonitinho você passa um pincelzinho pinta aqui que ó vai ficar lindo maravilhoso ou então você coloca a peruca de assim outra opção também se você achar que papelão é feio ai rádio mas o que tem que é feio que é bonito eu sei as vezes eu tenho esse negócio também com visualmente bonito na estante sabe mas não tem problema coloca assim ó não quiser que aparece papelão para não ficar feio deixa de costa olha que bonitinho ninguém vai saber que é de papelão ó lindo maravilhoso e essa dica que eu tô ensinando para vocês com os moldes vocês podem colocar na prateleira ou então quando vem de peruca porque eu tenho loja e vendo peruca eu envio assim para os meus clientes fica mais barato mais econômico para mim enviar e o cliente também acaba não gastando porque é muito mais barato papelão do que o suporte então fica a dica pra vocês aí que também vem de peruca ou que quer enfeitar a sua estante com um suporte sem gastar merece o seu like não merece eu acho que eu mereço seu like por estar aqui compartilhando eu criei as medidas criei tudo bonitinho para facilitar a sua vida então clica aí no botãozinho do like para ajudar a arte comenta aí o que você achou desse vídeo se esse vídeo vai te ajudar nas organizações das suas perucas e gente de favorinhas e não vai agora não dois vídeos aí na tela para vocês assistirem sobre perucas e coisas desse tipo assiste que eu sei que você vai gostar